E aí, eu acho outra coisa que eu vou falar o segundo gol que eu acho que eles fizeram. Preparem água gelada. Ou seja, a Chá Leão tá fazendo uma coisa que a gente fala pra caramba, pra quem acompanha o nosso canal, mas que não é do conhecimento do grande público, que é infusão a frio. Que você pode fazer infusão a frio. 99% dos brasileiros, e às vezes até brasileiros que são do chá... Não conhecem. Não conhecem. E acham que é apenas infusão a quente que você vai preparar. E no máximo, você prepara um chá gelado fazendo a infusão a quente e adicionando gelo. Mas não, você pode fazer a infusão a frio. Eu acho bem legal a Leão começar a introduzir esse conceito. Porque aí as pessoas começam a abrir a cabeça de que tem outras maneiras de você fazer chá. E eles botam a infusão a frio e também a quente. Então, assim, atende aos dois públicos. Porque, na verdade, é chá. Então, chá você pode fazer, como a Carol falou, na infusão a frio ou na infusão a quente. E você pode fazer até na infusão de temperatura ambiente. Tem milhares de formas de se fazer. Eles dizem aqui, em água quente também fica ótimo. Então, é isso, gente. É chá. Chá, chá você pode fazer. Infusão a quente e infusão a frio. São conceitos diferentes, parâmetros diferentes. A gente, por exemplo, tem um minicurso sobre isso. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas bebam um chá na infusão a frio. Porque é uma forma de você consumir chá de uma maneira prática. Que você não precisa se preocupar tanto com alguns conceitos, como tempo e temperatura. Que na infusão a quente são hipercorridos. E na infusão a frio, se você esquecer uma ou duas horas o chá. Tem infusão a frio, gente, que você demora oito horas para fazer um chá. Você vai dormir e você esquece ele na geladeira. É hiperprático. Só que as pessoas realmente ainda não conhecem muito. Aqui a gente está falando de uma infusão a frio para um saquinho só. Depois a gente vai mostrar. E aí depois eu vou ser polêmica. O que é? Depois a gente vai mostrar como é que a gente fala sobre infusão a frio. Quando eu continuo lendo aqui, eu vou ser polêmica agora já. Então, bom. Vamos lá. Preparo com água gelada. Vocês já sabem que pode fazer infusão a frio. Mas quando eu começo a ler os ingredientes, isso aqui não é infusão a frio. Por quê? Não é? Não. Não é infusão a frio. Ingrediente. Vamos ler junto. Folhas e talos de chá preto. Não, olha o da frente. Primeiro, na frente você já vai matar a charada. Chá preto mais frutas vermelhas. Legal porque é chá. É. Bacana. Camelha sinense. Chá misto, chá preto, stevia, mirtilo, framboesa e morango com chá preto solúvel. É infusão a frio? Mas é um meio termo, né? Chá preto solúvel. É. Solúvel é... É pó de chá. É o que você tem no... De... Como é que é o nome? De... De caixinha. Sim. É pra você... É um pó de chá que você dissolve. É como se fosse um tang. Na verdade, é... Pra eles aceler... É, eles provavelmente fizeram isso pra acelerar. E eu sei por quê. Cara, eu quero abrir ele pra ver como é que é. Calma, mas olha só. Fala. Por que que eu sei por quê? Preparo em água gelada. Eu fiquei curiosa com isso, tanto que por que que a gente pegou o Twinings? A gente vai mostrar que dá pra fazer infusão a frio com o Twinings. Mas não dá pra fazer com água gelada. É, infusão a frio não é água gelada. Bom explicar. Infusão a frio é você colocar o chá na água à temperatura ambiente e jogar o chá pra geladeira. Ou para o ambiente externo. E isso depende muito de onde você tá. Se você tá no Rio de Janeiro, no calor de 40 graus, a gente aconselha que vá pra geladeira. Se você tá em Santa Catarina a, sei lá, 5 graus, pode ficar no ambiente externo. Mas é frio, não é água gelada. Água gelada supõe o quê? Sei lá quantos graus. Vai demorar muito tempo. Vai demorar muito. E aí o frio desacelera as coisas. É o mesmo processo na infusão. Tanto que isso era uma coisa que eu tinha ficado intrigada. que diz que o preparo é em água gelada. É, verdade. E aí quando você lê o modo de preparo, você coloca um sachê em 300ml de água gelada e em 5 minutos tá pronto. Sim, sim. Você nunca, se eu fizer a mesma coisa com esses twinings aqui, que sim, dá pra preparar na infusão a frio, na água gelada, eu não vou conseguir ter em 5 minutos. 5 não, ele vai demorar mais. Acho que 15 a 20 minutos. É, eu acho que na temperatura ambiente, eu consigo entre 5 e 10 minutos esse aqui da twinings. E aí eu tava intrigada com isso. E agora quando eu li aqui... Faz sentido. Faz sentido. Ele tem chá solúvel. Então por isso que eles conseguem fazer na água gelada em 5 minutos. É. É que não tem muito gosto de chá, né? Perfeito. Eu ia comentar exatamente isso. Eu achei ok, mas eu não achei com muito gosto de chá. Eu achei com pouco gosto de chá. É, o chá tá lá, como se deixasse mais tempo. Não sei. A gente já diminuiu a água, né? Eu não gostei. Ele me parece aquele... Olha o sachê. A cor do sachê, que é isso aqui. Vamos dar uma misturadinha aqui. Aquela apertadinha básica que a gente não faz num chá bom. Não tem necessidade. Deixa ele mais tempo pra ver o que acontece. É, aqui com certeza vai faltar tempo, né? Você vê que a essência já... Já, já. Sempre. A essência já liberou toda. Então você tem tipo uma água aromatizada. É. Esse aqui com certeza precisa de mais tempo. A gente vai deixar eles mais tempo, mas vamos... Quer mostrar o nosso enquanto isso? Exatamente. É, quando a gente fala em infusão a frio, a gente tá falando nessa belezura aqui, ó. É, parece um matagal, mas é porque a gente tá fazendo um chá verde. Esse daqui é um sentia, que é um chá verde japonês. E quando a gente faz, a gente faz três litros, porque aí você tem chá pro dia inteiro seguinte, ou até pra dois dias, ou três dias, dependendo da quantidade que você consome. A gente, três litros, a gente vai consumir em um dia fácil. É, e o indicado, inclusive, quando a gente pensa em benefícios mais... A longo prazo, médio prazo? É, mas básicos, né? Mais básicos, os benefícios, você vai sentir se você toma seis copos por dia, pelo menos, porque aí deve dar um litro e pouco por dia. A longo prazo, você tem outros benefícios da camélia sinense que a gente sempre fala que são muito maiores, muito melhores, bebendo essa mesma quantidade. Mas a gente tem alunos que, né, estão no nosso curso, no nosso minicurso, que é o Viver Melhor com Chá, que tomam dessa forma. Então, eles aprendem, aos poucos, começa a mudar o paladar, a pessoa começa a se desvincular do açúcar. Porque tudo bem você fazer isso e botar um pouco de açúcar, não tem problema. Se você ainda é muito viciado em açúcar. Se você não é nem um pouco viciado, você vai fazer isso pintando e vai ser uma maravilha. E a gente trabalha também com chás brasileiros, produzidos no Brasil, então tem ainda mais um melhor custo-benefício. Mas da infusão a frio, você pode fazer pra, basicamente, qualquer chá. É isso aí. E aí, aqui, a ideia é exatamente você não se preocupar com temperatura e tempo, tão precisamente como você tem que fazer numa infusão a quente, que demanda mais prática e mais experiência. Mais atenção. Pra quem curte chá gelado, também é uma excelente opção. A gente acaba sempre... Nosso resultado final é isso aqui. E é uma infusão que você vai ter ela fechada, lacrada, numa boa garrafa. Se você fez, você fez aqui, tem um litro e meio, mais ou menos. Você ainda não toma um litro e meio por dia. Tudo bem. Isso aqui vai durar uns 4, 5 dias na geladeira pra você, assim, puro. E ainda a pessoa pode botar fruta, pode botar flores, pode botar mumbisco, pode botar uma camomila pra brincar e fazer um blend artesanal em casa. Então a gente sempre fala, quer migrar pra infusão a frio? Você tem várias formas pra você fazer chá, mas a infusão a frio é uma forma de você já começar a entrar rápido no mundo do chá e você começar a fazer aquelas mudanças mais básicas, não mais básicas, as primeiras mudanças que a gente sente no chá. Que é melhorar o seu paladar, se desvincular do açúcar, começar a sentir os efeitos da L-T-anina, que é uma sensação maior de bem-estar, um relaxamento melhor. É já começar a sentir esses benefícios no seu corpo, né? É isso aí. E o no viver melhor com chá é exatamente o que a gente explica, exatamente o que a gente ensina. A gente dá o passo a passo. A gente dá o passo a passo bonitinho.